Pra gente começar essa sexta-feira, sextou, sexta bombando, super animada, vamos falar de comida! Ô, coisa boa! A gente adora, né? Tá afim de aprender a preparar uma torta fria pra sua família? No Ver Mais Gormer de hoje, o Ricardo Murilo vai ensinar a preparar uma torta fria com vários recheios. Gente, uma delícia! Acompanha agora comigo passo a passo. Oi, gente! Tudo bem? Hoje o Ver Mais Gormer vai ensinar uma receita de uma torta que eu, particularmente, adoro. E quem vai ensinar pra gente é o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, hein? Ricardo, que é cozinheiro de mão cheia, é nosso telespectador também, né, Ricardo? Com certeza! Então tu vai contar pra gente hoje o segredinho dessa torta fria e de frango com legumes? Eu vou utilizar uma questão, uma maionese também, que eu vou utilizar muito pouca, mas a ênfase toda do nosso produto hoje, do nosso pão, será os legumes, serão os legumes. Gente, olha só, o Ricardo já preparou um franguinho aqui ensopado que vai nessa torta fria também de frango com legumes. E se você já ficou interessado, anota os ingredientes que nós vamos precisar, porque o Ricardo já vai começar o passo a passo. Um pão fatiado sem casca, 400 gramas de frango desfiado ensopado, 300 gramas de queijo mussarela picado, 300 gramas de presunto picado, 300 gramas de cenoura ralada, 300 gramas de pepino cortado em pequenos pedaços, 300 gramas de azeitona picada, 300 gramas de milho verde, maionese e leite a gosto. Já anotou os ingredientes? Gente, então se prepara, porque o Ricardo já vai começar a preparar, né? Ricardo, primeiro, molhando o pão. Primeiro a gente precisa dar uma dosagem especial de leite aos pães, porque é para eles ficarem al dente, bem macios. E aí inicia a montagem, né? É, a questão da forma, você pode especificar a forma de acordo com a sua demanda. Do jeito que quiser, né? Com a sua capacidade de consumo e tal. Aqui a gente vai fazer em dois, porque a equipe é grande. Ah, certo, porque além de mim, gente, tem o Leandro atrás da câmera, né, Ricardo? Com certeza. Eu contei para o Ricardo que era o Leandro que vinha e o Leandro é comilão, sabe? Então por isso que ele vai fazer uma torta generosa. O Leandro disse que é celíaco, mas ele disse que vai se adaptar ao glúten. Só hoje, né, Lelé? Certo, agora a gente vai fazer uma camada prévia de maionese. Aqui é maionese, eu sou ajudante do Ricardo hoje, gente. Agora vamos botar o queijo. O queijo primeiro? Aqui o queijo. Agora vamos colocar um frango. Tá cheiroso esse frango, hein? Tá cheiroso e saboroso. Nossa, tô já, gente, doida para experimentar esse frango aqui. Agora a gente vai botar um presunto. Mais um pão. Mais uma camada de pão. Mais uma camada de pão. Novamente entramos com a maionese. Agora vamos começar com a cenoura. Azeitona agora. E agora o pepino, né? Acertei. Isso. Era o ingrediente ainda que faltava, né? Agora a gente vai fazer mais uma camada de pão. Vamos lá, então. A questão do acabamento é muito simples. Você... É um trabalho de pedreiro. É pedreiro confeiteiro. Por que eu tô botando tanto assim? Porque eu vou fazer um acabamento aqui em cima, superficial. E vou partindo para as laterais. Está feita aqui a nossa torta fria. Agora tem que gelar. Agora nós temos que dar uns 15 a 20 minutos de congelador para antes servir. Agora tirando a torta fria, que já passou um tempo no freezer. Já tá bem fria, parece um sorvete. Olha só o estado dela. E depois de 20 minutos de freezer, né, Ricardo? Nossa torta tá pronta. Agora é só para você finalizar. Isso. Você descasca somente a casca do tomate. Você faz o motivo de uma rosa. Agora vamos começar a colocar os produtos que compuseram a torta fria. Os nossos ingredientes. Os ingredientes. Frango. Vamos começar com o frango. Vamos lá. Está uma delícia. Parabéns. Gostei do teu frango, achei ele diferente. E é um excelente prato para o final de semana, né? Com certeza. Família toda vai gostar, gente. Para um almoço, para uma tarde de café e para uma janta que torna-se um alimento leve e saudável. Olha aí! Que delícia, gente! Um abraço para o Ricardo e para a Rose. Eles que nos convidaram já para jantar na casa deles. São telespectadores assíduos do Vermais, né? Prepararam o jantar com muito carinho e arrasaram agora na torta fria. Um beijo carinhoso para vocês e seguramente você que está acompanhando o Vermais aí não vai deixar de fazer na sua casa porque vocês viram, né? Está com uma cara ótima. Claro que a Sheila não trouxe para mim, né? Obva, ó. Mas deve estar com uma cara ótima, ótima, ótima. Leandro comeu tudo? Comeu tudo, Leandro? Mostra a cara dele ali, Elias. Fala aí, Leandro. Estava bom? Faz um sinalzinho aí. Estava ótimo, eu imagino, né? Estava ótimo, eu imagino, né? Obrigado.